O maior encontro de inovação e tecnologia está sendo realizado em Salvador até esse final de semana. E uma das principais novidades é a participação da Ford, que já marca presença no evento há algum tempo. A gerente de relações corporativas da Ford Brasil, Adriane Rocha, esteve na abertura da Campus Party e falou com o Bahia Motor sobre a presença da montadora no evento. A Ford já é veterana de Campus Party, essa é a nossa nona Campus Party. Começamos em São Paulo, passamos por Recife, Brasília e chegamos na casa da Ford Salvador. Fazer a Campus Party aqui em Salvador é mandatório para a Ford. É aqui que a gente tem a fábrica do Ecosport, é aqui que tem o centro de desenvolvimento de produto, onde o Ecosport foi desenvolvido e que vai chegar a mais de 140 países muito em breve. Durante a Campus Party aqui em Salvador, a gente preparou algumas atrações. Na área open, nós vamos ter aqui esse estande, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, com a apresentação do novo Ecosport. Tem um clay, que é um carro de argila, onde os carros ainda são desenvolvidos. É parte do processo de desenvolvimento do carro. Tem também os designers fazendo, desenhando o carro ali para a gente. Tem também as palestras na arena, que é a parte fechada, só para Campuzeiro. A gente vai ter a nossa equipe de engenharia com as nossas bancadas do SINC, que é o nosso sistema de conectividade. A gente convida os desenvolvedores a adaptar os seus aplicativos para serem utilizados no SINC AppLink. Ou seja, os aplicativos podem ser comandados por voz através do sistema de conectividade dos nossos carros. Também teremos uma palestra dos nossos engenheiros, que vão falar um pouquinho sobre como a realidade virtual foi utilizada no desenvolvimento do Ecosport. Como a tecnologia encurta os prazos, reduz os investimentos. E, por último e não menos importante, a gente anunciou recentemente um programa de aceleração, que é a Ford, junto com o Ford Fund, o nosso braço filantrópico. E a Artemisa, a gente está abrindo as inscrições para o Ford Fund Lab, um programa que vai acelerar negócios, startups, que terão impacto em mobilidade social. Ou seja, negócios de mobilidade com impacto para a população de baixa renda. A nossa expectativa nada mais é apresentar a Ford, tanto na área open, porque a gente, dessa vez, montou o estande aqui fora, porque entendemos que é a área aberta ao público. E a gente quer que o baiano veja o nosso baianinho, que é o Ecosport, que está aqui à disposição, é uma das primeiras aparições públicas depois do lançamento para a imprensa. E lá dentro a gente quer trocar, aprender com esse povo geek, com essa juventude, que está na ponta da tecnologia. Legenda por Sônia Ruberti